Livro Caminho Verdade e Vida Escritores Guardaivos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas Jesus, Marcos capítulo 12, versículo 38 As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não somente aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que a pretexto de novidade envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma igualmente não poderá nutrir-se de ideias inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refletir com sinceridade na paz que desejas intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Emano a psicografia de Chico Xavier. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Nos dias de hoje, guardai-vos das incertezas, das inverdades. Buscai conhecimento. Abençoado seja. Graças a Deus.